Tava lá, entendeu? Acha a tampa no lado. Fui eu que pôs ela no chão. Ratinho, pegou um grandão hoje cedo. Não, era do grandão, tinha em mim. Um grandão lá. Até a Dora falou, vamos pôr salada, vamos pôr no chão. Falei, querido, não vá com essa rota, tá fechado. Não, não presta, joga. Tá contaminado, né? Quer tomar café? Vamos. Toma um golinho, eu saí de lá tomando, mas nunca é demais. Eu também esperei, pra mim vim, esperei. Nunca se tem aí, vim de Cometa. Ah, é, a gente? Agora esse dia eu vou embora de Cometa, porque... É, porque o trem, pode ser que arrume, né? Parece de Cometa e agora tá quase que nem bem caro. Ah, o Cometa é caro. Então, a gente não gosta de andar de Cometa, vai que a gente se acha mal, tá vendo? O mesmo era esse, viu? Eu não me ensino a tomar andar de condição, viu? Eu vim sexta-feira passada. Você tá gravando? Não, vai levar tudo, não. Não, vai levar tudo ali. Não, aquela roupa que tá em cima da pia, que tava na gaveta, que andou rapidinho bonito. É, então... É, então... É, então... Onde é, Robert? Dormiram hoje aqui? E os gatos? Ah... Tem dois, três? Três? É... Bom... O meu pai já tá tirando leite. O meu pai tá. Chegamos ontem. Chegamos ontem. É quatro, cinco horas. É meio dia. Chorreu muito aqui? Tá bom, né? Deixa eu... De carro, deixar reto. Vai vir mais tarde. Vem. Ah, o trem não tá andando, né? É. Aí nós viemos de carro. O trem não tá andando, né? É, só tá andando o trem de... Não cai. É. É por causa dele. Ele tá ali. Tá ali. Um... Um... Eu... Uh... Eu... Uh... O que é isso? Obrigado. Obrigado. Você se prepara ele? Mas estava assim, não era nada. É... Mas, na minha, nós estamos com cinza de cintura, um outro tolha, não sei o que vai ser, né. Cinco. Minha oito pontos. O arqueiro... A casa tem bastante trabalho dele. Aqui e cara. A casa é com a casa. A casa é com uma messiira. E eleito. Enquanto mais o que é? E a chave está no casa. A chave é a casa do amosté. Vamos fazer um doce de leite. Não, não, vixi, eu não sei. Você não toma leite? Não toma leite não. Está pura. É virgente. São verdadeiros? Isso é verdadeiro o leite. Por que será que o leite comprou? Pois é, na chacra não tem ninguém. E o café também, né? Você compra o café castiano, parece que é outro café, né? Mas é bom, né? É gostoso. Sim, mas é gostoso do menino que adora isso, porque tem cobra, falei, eu não vi cobra nenhuma. Ih, já está passando a cobra. Cadê, mulher, cobra? Não tem nada. Rato. Ah, não tem, é difícil, né? Não é rato que não tem. É por causa do gato, né? Eu falei que ele estava vendo os coitarrões na rocha por aí. Olha, olha, não servia um ali nunca, depois que ele trabalhou dois trabalhos, porque chama a rocha, o que chama a rocha é o arroz. Pega então e está com o arroz e põe aí, só que você vê aparecer rápido. Parece que o bicho parede a rocha. O bicho parede, mas o bicho parede a rocha. O bicho, o bicho parede a rocha, Hã, bom! O bicho parede a rocha. Não é rato, não é rato, não é rato. Hoje né vai embora para a cidade e a maidade. Não, não é rato, não é rato. A gente não pode fazer um elevador. Você poderia me dar um elevador. A gente pode não coelhar, não? Se tu um no dia compreendo, olha o cabelo. Mola outro cabelo. Mas não vai passar que isso que você morreu. Carvalho até quando? Não tem previsão de quando. Não dá para ficar. Delicioso, dá para ficar. Para você entender. Eu falei a que os 6, eu já perguntei, passou 8 dias, só caiu em uma barreira. o que o dia apresenta o dia eu também o dinheiro a cada vez é que agora não se aposentar mais é que é positivo positivo um pouco na área para a qualidade neta e tal e agora é só com 65 anos eu tenho tempo o que eu tenho que ir para a minha vida só da vida mas merece a pessoa que ele a gente o ele é o que é doido O caso da Leontina é o caso grave. 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 É, isso. Essa artista. É, isso. Eu não sei que eu passo a fita lá, é domingo, não, tem outra fita aí. E aquela fita, aquela fita que ele deu, amor nossa, da chacra, amor nossa. Quando a minha estatura é domingo, não tem a fita da chacra. Ih, aquela que já filmou aquele dia lá. Ahn? Ela é pra casa do dia. Ih, agora que tá bonita pra filmar, né, que tá tudo limpinho. Olha, né, pedinho. O João vai ficar lá, tem uma chacra limpinha agora. Sabe que os inquilinos se foram embora? Os inquilinos. Os inquilinos agora foram fora. Ah, que lindo, não falta isso aí. Ainda tá muito alto. No mundo de São Paulo, não é? Não vai se dar certo. Tá pesado. Caramba, você filma aqui, mas não me filma que eu filma um monte de pamonha. Olá, seu pamonha. Eu não me agarro que eu fiz pamonha, olha que eu tô pamonha. Olha, que bonito. É, olha, muito, trabalhando se quiser com pamonha. Não. Não tá mais secado. É, depois eu vou pegar um pouco. É a menor. E olha que tá barato o milho. Eu peguei um milho. Pega um pouquinho. Não, eu não quero agora. Por quê? Não, não tomei nem o que quer. Mas tá relaxado o preço. Três reais. Um quilo de milho. Um saco de milho. Sessenta quilos. E não tem compradora. Não tem compradora. E o Erois que diz que tá oito, sabe? Não tem compradora. Não tem compradora. Não tem compradora. Ele fica muito grande. Sete e cento. Sete e... Ai. Tentado, tentado. Tentado. As gasolina subiu essa noite. Ah, falou que subiu. Trinta e cinco por cento. Oh, meu Deus. Subiu. Falou idade. Vai subir o salário um pouco? Vai subir. Cem reais. Vai cem. E se falaram, fala que o número de mais pouquinho. Eu falei, pois não. Ontem eu peguei o repartão. E hoje é a carga do linda fio para... Trinta e cinco por cento. 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 Trinta e cinco por cento, né? Isso aqui tá acertada, hein? Isso aqui vai subir. Agora vai começar, vai... Vai ser. A coisa vai despedir. Vai ficar na mão. O povo não... É bom que tem valor as coisas. O povo não... Falou que o povo não bebe mais. Não bebe mais. É, tudo muito bem. Eu não falo que der uma inflação bruta, não. Você não bebe. Gado, gado ninguém quer, né? Você pensou? O que é? Gado ninguém quer. Gado ninguém quer. É, de subida. Tá barato todo mundo. Vai no carro de fio, compra carne baratinha. É, baratinha. Em todo lugar. E se a gasolina subir, né? Aí já começa a matar. É. E eu sempre falei, enquanto a gasolina tá presa, as coisas ficam mais no meio parada. Mas a gasolina subir, o petróleo ainda agora com esse negócio. O dólar, o dólar... E toma cheio no dólar, né? O dólar... Se viu, né? É? Tô querendo segurar, mas o dólar tá querendo dar uma alta aí. O dólar, aí o povo, ele não quer, né? Ele não quer, ele não quer. Aí não tem um problema. Ah, o bolinho que me deu a Dona Maria. Olha lá. Vamos seguir. A Maria podia me dar os panellos. Ah, é? E eu falei, vai ser panellos para o sítio, tá bom. O ladrão não rola, porque a velha... Foi ontem, ontem, pastor. Ontem, a gente não trouxe a chave. Ele não trouxe a chave. Ele tava lá em cima, pro lado... Bom, você tava aí. É. Nossa, puta. Aí o neto... Passaram uma paga. E a cerca boa, né? Que no pagado me sofiava tudo, né? Ah, não passou tudo. Passou tudo, né? Passou assim... Aí ele bate em ordem, pelo outro lugar, não tá forte. Aí pra lá toquei. E arrunei a cerca e tudo parguei. No outro dia tava tudo no meu posto. É, não tá? E tomou legal. Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Aí eu toquei. Eu falei, sabe, alguma coisa? Eu vou fechar. Abri aqui embaixo. É. A metade só do teu parque. E ficaram aí até ontem. Agora ela cresceu lá e... É. Aí agora também tá ali. E abri lá. Então foi bom, né? Tá controlando, né? Aí já tá gravando, ó. Normal. Você consegue andar? Consigo. Acho que sim. Vem devagar. Pode vir. Tá servando, Lu? É, vou pra servar agora. Vem devagar. Eu vou lá no carro pegar uma maleta que você fez. É, vai. Vai se acostumando. Aí então. Se não eu não saio. Se não eu saio, sei. É. Pode vir. Vai se atrás dele, Lu. É. Dá pra não cair. Parece que ele dá pra não cair. Tá pegando inteiro, eu? Oh. Então tá bom. Aí, aí separa. Vê porque eu ando. Vou pegar a maleta. A maleta é cheio do dinheiro aqui, ó. Uhum. Cheio de dólar. Cheio do dinheiro. Cheio do dinheiro. Ai! Ai! Caiu tudo. Saiu cheio de dólar. Comprar o sítio. Fala o preço que eu já pago a vista. Fala, Dura. Fala. Fala, Fim. Tá aqui de dólar. Ok. Ele se enrola aqui. Ele se enrola ali. Ele se enrola ali. Ele se enrola ali. Ele se enrola lá. Não vai poder. Ele se enrola. Vai acabar o plano do mundo. Vai acabar. A crevação tá fechando muito a parte. Se não subir... As fábricas fecham. Peguei mesmo. As fábricas fecham. Não dá pra viver mais. Não dá pra tocar. Tem que melhorar... ...não é guardar na força. Ah, não pode passar muito a mão. Os impostos caros. O cara não dá pra puxar, muito. E pede aí. E pede aí... apagando o o o o o o as coisas estão subindo, já está subindo as coisas estão subindo faz tempo, o povo não percebeu muito você pensa que as coisas estão baratas, não dá nada eu compro, porque eu uso muito fita de vídeo, eu faço filmagem, compro essas fitas cada tempo que eu vou comprar, é um preço até recramei pro cara da loja eu falei, mas a cada dia vocês põem, aumenta um precinho é, não sei que lá, os fornecedores que aumentam, quer dizer que cada um puxa um pouco e agora como é com o nosso mas o embalo está subindo um pouco, mas eu vejo agora na linha de hoje em diante, 35% o domingo passado, né foi lá na casa da Luziana e que, vinha um pedaço da cita do Mazarocchi que vinha um tempo de coragem de chuva né, porque vinha um pedaço, né, porque vinha um pedaço e vinha, espera, na cita do Mazarocchi e vinha, fica para o resto da banca e vinha, fica para o resto da banca e vinha um pedaço da cita do Mazarocchi e vinha um tempo de chuva e vinha um tempo de chuva, mas eu mandei, me cara tá aqui e vai, vai, vai tanto milho que não tem, que pregato de milho não é, não é, não é mas, pelo menos, seis reais um saco de milho o que vai sobrar você vai comprar um saco de milho um bolhado, o preço da uma de bolhado bolhado e sacado então que ela precisa de momento mas não é, não é, não é isso aí, tem muito e não tem saída não, o contrário para o três e tem uma vez para A gente não bebe, não planta doce. A gente não bebe, não bebe, não bebe. A gente não bebe, não bebe. É uma pangrafe, lhe dá coisas... Agora vou para o México e trouxe essa... Esse problema... Começou no México, né? Então aqui é uma união, México, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai... É uma união só, o México caiu ruim, então tem que... Tem que cair o nosso um pouco para controlar lá, então vira aquela coisa. O Rio ontem deu 40% de infração. Você acha? Então os Estados Unidos é que está ajudando o mundo. Então o dólar começa a cair, vira aquela coisa, o México tem que cair também. Não, não, não. Bom, eu agora não posso parar mais do governo, porque eu já me aconselho. É verdade? Não me chamava, o governo. Me pagou tudo, eu atrasava, me pagava tudo. Falei, ai, a nossa, que a corrada é a bota, está tudo... Agora o governo é o melhor do mundo. O melhor do mundo, o rosto. Não, porque... O que é que eu falo? O governo é o melhor do mundo, o povo sabe o que vai fazer. Eu não me aconselho porque nunca paguei. É? Não quer vender, não quer vender, não quer vender, não quer vender. Não é jeito, né, de poder coisar. É... É bom... Ainda bem que vai um ano bom de não pimento. Eu não falei, vai ter que ver um ano bom, ainda, de... O que é que eu falo? O prazer é que... E quando vai fazer pequenininha, e quer que repara os caras, porque são tudo de cristal, olha, tudo fabricado de cristal, olha. E que tempo que jogava? Cristal. Não, não devem aproveitar, não é? Não aproveita, que isso vem tudo, porque vinha tudo aqui, três copos de vidro num vento. Não, mas não, 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 tem de coca, tem de quatro graffos de coca. Por que é isso? Dá um copo, é aquele duplo, é aquele que... O Zé da velha falou, espera que eu quero fazer com você. É, tudo cristal. É, tudo cristal. Muito bem. E há que tomar essas coisas para pôr em velho? Não, não. Quebrou um copo. Agora vai ser cristal. É cristal, mesmo que cair no chão não quebra. Mas não podia aproveitar essa umbalagem ali, né? Umbalagem tão boa, né? É, por isso que eu falo. E tão tão higiênica, tão limpinha, né? Tão limpinha que eu falo. Qualquer coisa cardíaca é uma coisa limpinha. Há de ver a polícia escritura. Tá cedo pra mostrar. A nossa família que não é rica. Que a nossa cedra pobra. O meu chavo falou que... Não, eu vou mostrar o charelo pra ir lá no Néstor, ir lá na Elfa. Esse é o mostrereiro lá. E a cedra no amor. Não, eu vou só escoer. Essa vai fazer, né? É? Eu vou compreender. Olha, papo. É antibiótina, por isso que... Tem que levar tudo isso aqui. Antibiótina. O povo de São Paulo gosta de vinha aqui. Falei que não, amor, e a tareco velho que não leva. É copo de cristal, só essas coisas assim, né? Tudo. E aí, eles vão embora. É um plástico bom mesmo. É forte. Dá muito que você descia essas coisas. É diabo, mistura, abobrinha, só essas coisas. Ovo, cheia. Bóbra. 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 Tem os pés. Tem. 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 Tem que testar. po gens. Tem que ir lá nenhum. Tem que testar. Nting? Tem que testar. Não é não, não é? Onde foi? Pessoal aí? Tem que testar! Empórrito-ele. Tem que testar, né? Onde está? Essa josé-no é coisão! Primento! Tem então? A vinhão que já vai, já vai para a defadora que faz, é a mesma que está o milho. Agora, o problema é que não compra milho agora, né? É muito. É muito assim que armazenar, que deu vinhão. Olha isso, vinha mais linda, ó. Acho tão bonito o milho. Tem que comprar hoje, tem que comprar milho. Tá bom? Mas eu não passei com mais produtos, né? Agora sim. Tem que ver com a planta, né? Porque fica planta, né? Mostra-se como levar sabor no formigueiro. Tô perdendo... O melhor remédio pra uma patinina, a água fervendo. Vai com a água, já. Queria pôr na roupa, não? É. Como levar no chão? Põe a roupa assim e o tanque, senhores. Estampa ele. diffusion e... Só que vamos poder copar porque esse tema está lá. Tv hemos ta molado. Tvoi muito. O que ove? É. O que você fazer ela... Esse que é bom, que eu não gosto. Ele é um fotografeiro para ele. É, mas estava aqui o velho, olha, se falar, é, mas assim, é que a gente ainda não faz um barulho aqui. Olha que eu tenho um recado. Eu tenho um recado. Eu tenho um recado. Eu tenho um recado em três dias seguintes, né? Eu disse que, mas era bom. Eu também não ia falar. Eu falava com o seu filho e o cheiro nunca, eu não estava assim, né? Não tinha. Eu ligo inteiro. Eu falava que não podia fazer tudo nessa roupa, só fechar. É, o sol vai sair hoje, sim. Não muito, mas... eu vou levar muito certo. Eu vou colocar o aluno... Eu li queimou o rata... eu não dormo, mas quem foi eu? Eu não dormo. Eu não dormo. Eu não dormo. Eu como você disse. Obrigado. A água encanada é o cinema. 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 A água encanada é o cinema.